E aí, galera, D mais tudo junto ou D mais separado? Pois bem, existem aí, pessoal, as duas expressões. Agora, elas têm aí significados diferentes, aliás, vários significados. Talvez seja por isso que as pessoas erram tanto. D mais tudo junto pode significar em excesso ou os outros. Olha o exemplo aqui. D mais tudo junto, significando em excesso. Ela é bonita demais, ou seja, ela é bonita em excesso. Agora, demais significando os outros. Os demais saíram cedo, ou seja, os outros saíram cedo. A expressão demais separada, pessoal, ela também tem dois significados. Pode significar a mais ou a normal. Significando a mais, olha o exemplo aqui. Põe sal na medida, nem demais nem de menos, ou seja, nem a mais nem a menos. Agora, demais significando a normal, tá aí o exemplo. Não fiz nada demais, ou seja, não fiz nada de anormal, né? Não fiz nada anormal. Atenção, pessoal, existe a expressão ademais, que significa além disso, tá? Olha o exemplo aqui. Chegou tarde, ademais, estava alcoolizado. Chegou tarde, e além de chegar tarde, além disso, estava alcoolizado. Chegou tarde, e além disso, estava alcoolizado.